Música Continuando com o programa Gente Nossa de sábado dia 5 de setembro, vamos agora apresentar música e música desta vez é do Ricardo Ribeiro que vai atuar o fado alantiano, ou seja, fadinho alantiano. Música Linda cara que tu tens, já sei, quando chegas noite fora, à espera à porta de casa, à espera à porta de casa, está o teu pai que te adora. Lindos olhos tem o moço, quando a noite vem chegando, para deixar passar a noite, para deixar passar a noite, uma moda eu vou cantando. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Acreditamos que uma imagem vale mil palavras. Também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos você ser o juiz. Liga-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga. Ou visite theoliverasystems.com Se é isto que está acontecendo consigo, eu tenho a solução. A ti, Oliveira Legenda por Sônia Ruberti